Ok pega fita, essa com certeza é uma das fotos mais lendárias do hip hop, por causa da quantidade de rapper que foi fotografada, foi até feito um photoshop dessa foto com o rosto dos maiores rappers, acredito que vários inscritos aqui sempre quiseram saber quem são cada um desses rappers da foto original, então trouxe um vídeo completo pra vocês já é, fica até o final porque tá brabo, deixa o like pra fortalecer, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho pra esses vídeos chegar na hora pra tu, agora se liga. Um salve aí pro mano do Beyond The Harmon que me ajudou a fazer esse vídeo, ele merece os créditos aí por todas as informações que eu consegui pra fazer o vídeo ser o mais completo possível, já é? Quem quiser se inscreve no canal dele ou segue o Instagram dele, agora pega a visão. Então alguns rostos ali já são conhecidos né mano, Puff Daddy, o Big e os membros do bom Thugs and Harmon, mas e o resto, quem são eles, qual a história desses rappers? Nesse vídeo vocês vão saber de tudo, já que já sabemos quem é o Puff Daddy, o Big, o Lusisi e o Flash, o Lazy, o Biz e o Crazy do bom Thugs, vou deixar pra falar só do pessoal que vocês não sabem. Pra quem não tá ligado, a sessão de estúdio aconteceu no final de 96, na Califórnia e nela foi gravada a parceria entre o Notorious Big e o bom Thugs, a Notorious Thugs. Então pra iniciar eu vou falar do grupo Poetic Hustlers, que todos os integrantes desse trio aparecem na foto, o Tony Tony, o Boogie Nike e o Moe Hart. O grupo Poetic Hustlers é um grupo de Cleveland, Ohio, mesmo lugar de origem do bom Thugs. Quando o Bonny chegou ao estrelato, eles começaram a procurar talentos locais pra assinar com a gravadora deles, Moe Thugs Records. E o primeiro ato que assinou com selo foi esse grupo. Um dos integrantes do grupo, o Tony Tony, apareceu na intro do álbum de estreia do Bonny, que foi lançado antes deles serem descobertos pelo Easy E, quando o grupo ainda era Bonny Enterprise. Com o Poetic Hustlers, o trio surgiu pela primeira vez, participando de uma música do maior álbum lançado pelo Bonny Thugs, o East 1999 Eternal, que liderou o Billboard 200 por duas semanas e foi indicado ao Grammy como o melhor álbum de rap. O grupo participa da última faixa do álbum, a Shorts to the Double Glock, e eles também participaram do disco The Art of War, na faixa Moe Thugs Family 3, que reuniu vários integrantes do coletivo Moe Thugs. Essa trio foi lançada pelo Bonn Thugs in Harmony, a Moe Thugs Family, que lançou um álbum de estreia em 96, o Family Scriptures, que alcançou o segundo lugar do Billboard 200. O trio fez uma música específica para esse álbum, intitulada Searching for Peace, e eles também participaram da faixa tema, que uniu os integrantes principais do coletivo, e também participaram do segundo álbum do coletivo. Em novembro de 97, o grupo lançou o álbum de estreia pelo selo Moe Thugs Records. Duas músicas tiveram videoclipes, como a faixa tema do álbum, a Trials and Tribulations, e a Day and Night, com participação do Lazy Bone. O grupo até participa do concerto que o Bonn fez no Planet Groove da B.E.T., cantando essa mesma música aí com o Lazy Bone. E o disco foi o último trabalho de destaque, do Poetic Hustles. Em 99, o integrante Moe Hart participou do disco de estreia do Crazy Bone. Ele também fez outro feat no álbum, com o seu grupo chamado Night Raras, que era um quarteto de rap estilo a banda Kiss, que usava roupas pretas de couro e maquiagem branca no rosto. E o próprio Crazy Bone era integrante desse grupo também. O grupo assinou com a gravadora independente do Crazy Bone, a Thug Line, e lançou o disco de estreia em 2005, 2006, por aí. E o grupo também participou do segundo álbum do Crazy Bone, e de uma faixa bônus do disco Bone for Life. Agora vamos falar do grupo Graveyard Shift, que também fazia parte da família Moe Thugs. Na foto, dois membros do grupo aparecem, o Gates e o falecido Tombstone, que era cunhado do Crazy Bone. Esse grupo também era de Cleveland, e eles participaram do disco East 999 Eternal, do Bone, naquela mesma faixa que o Poetic Hustles participou. E eles também participaram do disco The Art of War, e do disco Hell Rose, do Midwest Maff. Claro que eles participaram do primeiro disco do Moe Thugs, fazendo uma música solo, e colaborando na faixa tema. E participaram do segundo disco do Moe Thugs também. E o Tombstone fez um feat fora do grupo. Ele também participou do álbum de estreia da dupla feminina do coletivo Moe Thugs, 2 True. E o Graveyard Shift também participou do álbum solo de estreia do Crazy Bone, de 99, o clássico Tugman Tyler. Tinha uma compilação chamada Southwest Riders, do Ifo e o Biledit, de 97, uma outra chamada Race Riot, da gravadora Spitfire, lançada no ano 2000. E esse grupo estava programado para lançar o disco de estreia em outubro de 97, mas no final de agosto do mesmo ano, o Tombstone foi assassinado com um tiro na cabeça aos 24 anos. O crime nunca foi solucionado. Após a morte do Tombstone, o grupo se dissolveu. Certa vez o terceiro integrante aí do grupo que não aparece na foto, o Sin, que além do Graveyard Shift, foi um dos quatro membros do grupo lá do Crazy Bone, o Night Riders. Certa vez ele disse em uma entrevista, há poucos anos atrás, que o Crazy Bone armou o assassinato do Tombstone. Como eu disse, o Tombstone era casado com a irmã do Crazy Bone, eles até tinham uma filha, e ele acabou fazendo algo sujo com ela e pagou com a vida. Mas o Sin acabou retirando isso anos depois, isso que estava numa paranoia na época. Pra quem não sabe, antes o Graveyard Shift era um quarteto, mas o rapper Lil Bu, que era primo do Crazy Bone, foi assassinado num drive-by em 94, e tinha apenas 16 anos de idade. Ele é mencionado três vezes na música The Crossroads, que os membros citam nomes de amigos, o Izzy, um tio deles, que morreram. A morte do Tombstone virou matéria no jornal local, também foi feita uma matéria pra uma revista, sobre a tragédia ter atingido o grupo duas vezes antes do momento dele chegar. O Bonnie até dedicou uma música pro Tombstone, do disco The Art of War. Apesar de não sair em 97, foi lançado online em 2001, um disco do Graveyard Shift, intitulado Steel Waters. E era isso, os próximos rappers que eu vou falar dessa foto clássica, é o Menensky e o King Dog, que faziam parte do Desperidos, um grupo que também era da Moe Thugs Family. O Menensky também era do grupo Black Hole of Warts, que o Izzy estava prestes a contratar pra gravadora dele, Ruthless, antes de falecer. O grupo chegou a participar do segundo álbum do rapper Colcane, que foi lançado pela gravadora em 94, e o disco de estreia dele estava programado pra sair na gravadora Ruthless, mas o Izzy acabou morrendo. Uma fita promocional foi lançada em 96, mais tarde, em 2014, o disco oficial foi lançado por um selo alemão. No álbum teve até a participação do Bom Thugs. Já no coletivo Bom Thugs, esse grupo aí participou apenas do terceiro disco da Crew. E já o grupo Desperidos, do Menensky e o King Dog, o grupo só existiu a partir desse terceiro disco, titulado Bom Thugs 3 The Mothership. O Lazy Bone também era integrante do grupo. O álbum foi lançado no ano 2000, após a saída de vários membros do Bom Thugs Family, e é considerado um fracasso, já que né, a Crew foi toda reformulada. Nem o Crazy Bone participou desse projeto, no máximo o Lazy Bone, e o Flash fez um feat só. E esse grupo é o maior destaque nesse terceiro disco. Uma das músicas que o grupo fez nesse terceiro álbum teve o clipe, o single Did It Really Wanna. Já o King Dog é considerado um dos melhores rappers da família Mo Thugs. Ele já fazia músicas com o Bonny e o coletivo Mo Thugs antes do grupo Desperidos. Ele participou de quatro músicas, no clássico disco de estreia da Crew, o Family Scriptures, uma música apenas dele. E ele canta no clássico hit, Thug Devotion, que teve um videoclipe. Ele participou do segundo disco, do terceiro, do quarto, dos principais discos da família Mo Thug. Ele é o único ao lado do Lazy Bone, que participa aí da maioria dos álbuns. E ele ainda fez duas participações no álbum de estreia da dupla feminina 2-2. E era isso, vamos falar agora do Archie Blaine, que era associado ao King Dog há bastante tempo. E ele também produziu o disco Faces of Death, da época que o Bonny era Bonny Enterprise. Archie Blaine produziu algumas músicas do Family Scriptures e apenas uma música no segundo disco do Mo Thugs Femin. E ele foi o principal produtor do disco A New Bridge of Female, da dupla 2-2. Archie Blaine era praticamente um terceiro integrante desse grupo. Ele até aparece na contracapa do disco delas. E era isso, vamos falar aqui do Mr. Magic, conhecido pelas suas colaborações com o Biz Bone. Ele era praticamente um protegido do Biz, e ele quase assinou, ou assinou com o selo do Biz, o Seventh Sign. O Magic participou de duas músicas no disco The Art of War, ambas com o Biz, e também participou do álbum solo de estreia do Biz, e também da música que o Biz fez para a trilha sonora do filme Blade, em 98. O próximo que eu vou falar da foto é o D-Rock, que é aquele famoso amigo confidente, braço direito mesmo do Big, desde antes do rapper ter sucesso. Ele é representado no filme Notórios, aquele amigo que segura o bela da arma para o Big não ser preso, só para ele poder gravar o seu álbum de estreia. Isso realmente aconteceu na vida real? E o D-Rock pegou o quê? Quatro anos de uma acusação da qual o Big era realmente culpado. O Big frequentemente se referia a ele como Invisible Bully, que significa valentão invisível. O próprio D-Rock fundou uma marca de roupas com esse nome aí. O Just Beaver já foi visto usando a marca, Miley Cyrus. D-Rock foi responsável por gravar vários e vários vídeos raros aí de bastidores que tem do Big, vários que foram usados em alguns documentários do Big. Inclusive todo o material usado no documentário do Netflix, Big H Story to Tell, aqueles vídeos em boa qualidade, foi tudo feito pelo D-Rock. Ele participa também nos documentários, né, mano? E também alguns dos materiais que foram usados no Happy Phenomenon, de 2009, e o Life After Death, The Movie, de 2007, que ele é acreditado como produtor executivo. E é praticamente a estrela principal do projeto, né, mano? Ele com a câmera dele gravou vários bastidores no decorrer dos anos após a morte do Big, com a Liu Kim, Lil Cizzi, algum pessoal da Bad Boy, e fez esse documentário aí. Ele gerenciou a carreira da Liu Kim por mais de uma década, tá ligado? Trabalhando junto com o Puff Daddy na Bad Boy Records. Tem muita coisa aí sobre o D-Rock, mas vou encerrar aqui. Pra quem não sabe, ele tava no banco de trás do carro que o Big foi baleado e morto. E era isso, o próximo que eu vou falar é o Liu Cizzi, que era outro melhor amigo do Big. Ele também é representado no filme Notorious. E o Big, ele formou o Junior Mafia só pra lançar a carreira do Liu Cizzi, além da Liu Kim. Junior Mafia lançou o álbum de estreia em 1995, e o maior sucesso foi a Players Anthem, que fez o Liu Cizzi ganhar a atenção do público. E ele também teve destaque num dos maiores sucessos do álbum de estreia da Liu Kim, na música Crush on You. E cê está ligado que o Liu Cizzi sempre é mencionado nas cinebiografias. Ou do Tupac do Big, como aquele cara que tava na janela do Quad Studios, quando o Tupac chegou pra sessão de estúdio que ele foi baleado e assaltado em 94. E o Liu Cizzi também tava ao lado do D-Rock, no banco de trás, na noite que o Big foi baleado e morto. Já era, o próximo que eu vou falar é o Bidinacal, que tá nessa foto com os associados do Bonnie, porque né, ele era associado a Wizzy e a Ruthless Records. O Bidinacal até participou do disco de estreia do Flashing Bone de 96, que foi o primeiro disco lançado pelo selo Moe Thugs Records. E no segundo, que saiu no ano 2000, ele é conhecido por fazer dupla com seu irmão Dressta, e ambos chegaram ao estrelato quando participaram da disco Izzy e fez pro Dr. Dre, Real Motherfucking Diz. Já em 95, a dupla lançou o disco de estreia, Real Brothers, e neles também são conhecidos por se envolverem naquela treta com o Nate Dogg, do The Dog Pound, num campo de golfe durante a gravação de um videoclipe do Motel Jordan. O Nate Dogg acerta em cheio o Dressta com um taco de golfe, e essa treta já foi mencionada no DVD Beef. Eu posso refazer o vídeo que eu fiz, fazer uma versão 2.0, então quem quiser comenta aqui, e bate a meta de 5 mil nesse vídeo. Bidinacal sempre disse em entrevistas, que era amigo próximo do Orlando Anderson, que é o principal suspeito no assassinato do Tupac, e o Keith D, que era o tio do Orlando Anderson, revelou que ele e o seu sobrinho estavam nessa sessão de estúdio, que essa clássica foto foi tirada. E era isso, vamos falar do próximo, que é o Soulja Boy, o verdadeiro Soulja Boy, né mano? O melhor integrante da Moe Thugs, e tinha uma das melhores vozes melódicas da Creel. No disco Family Scriptures, ele cantou na clássica Thug Devotion, não mencionei, mas essa música foi top no Nova Zelândia. Ele também cantou na Lowdown, e no segundo disco, ele participou de duas músicas, vou mencionar só a Mari Moe Thugs, que é muito brava, e ele mandou muito no refrão, e ainda produziu a batida. Ele participou do The Art of War, e ele também participou do Thug Mentality, do Crazy Bone, mas infelizmente o Soulja Boy, foi um desses rappers que saiu do Moe Thugs, antes do lançamento do terceiro disco. No final de 2007, após o Soulja Boy explodir no mundo todo, com a Crank That, o verdadeiro Soulja Boy, processou o rapper por uso indevido de nome, e ele ganhou uma certa quantia. O próximo rapper dessa foto clássica que eu vou falar, é o Cat Cody, que participou do segundo disco do Moe Thugs, e ele também participou do álbum de estreia do Busy Bone, uma música que ele produziu junto com o rapper. E a última vez que ele foi creditado, foi na produção de uma música, no quarto álbum também do Busy Bone. E era isso, vamos falar do próximo, o Steve Jay. O Steve Jay produziu a instrumental da música Notorious Thugs, que foi gravada na sessão de estúdio dessa foto. Antes dele fazer parte da Bad Boy, ele era produtor do Swing Mob, a.k. da Bassman, um coletivo fundado pelo Devante Swing, do Joe Deci, que lançou a carreira de nomes como Miss L.E. e Timbaland, mas ele só alcançou fama quando entrou na Bad Boy, fazendo parte do time de produtores Hitman. Ele produziu alguns hits, do álbum Life After Death, do Big, com o Mon Man and My Problems. Também produziu o remix da Only You, do grupo One Twelve, que também teve, né, o Big e o Mace. Ele aparece nas últimas fotos que o Big tirou na festa Vibe, antes de ser baleado e morto, e o Steve Jay até ganhou um Grammy pelo seu trabalho de produção, no disco No Way Out, do Puff Daddy. Mais notável foi a música que o Puff fez com a Fit Evans em homenagem ao Big, albumíssimo, que chegou ao top 1 do Hot 100. Ele também chegou a ser indicado ao Grammy pela sua contribuição no disco Butterfly, da Mariah Carey, e a história dele é longa. Ah, algumas curiosidades é que ele já namorou o Rapper Eve, inclusive chegou a vazar uma sextape deles em momento íntimo, vocês encontram aí no Google. Ele até foi co-escritor do maior sucesso na carreira dela. E ele, né, recentemente, na verdade há uns anos atrás, se casou com a Fit Evans, que é ex do Big que teve um filho com o Rapper. Várias fitas. O outro ali que aparece é o Steve Lobel, que é um lendário gerente musical, ele faz a gestão da carreira do bom Thugs em Harlem, ele também já desenvolveu a carreira do Nipsey Hussle, sobre ele é mais ou menos isso, qualquer hora eu falo mais sobre o Steve Lobel. Nessa foto tem um mano que ninguém sabe quem é, nem um parceiro do Beyond the Harm. Tem essa outra foto aqui que foi feita nessa sessão de estúdio, ali embaixo tem um cara chamado Vlock, uma touca vermelha. Esse cara é um amigo de Cleveland, do pessoal do Bonnie e do Moe Thugs. Então esse ao fundo também deve ser, né mano? É um sortudo que deu sorte de aparecer nessa foto aí clássica. Mas se você souber quem é, comenta aqui. Por Fidel e Big, você já sabe quem são, então não vou detalhar a carreira, o vídeo já tá gigante. E quem tirou a foto foi um tal de Big Troy. Ele até já apareceu em foto com o Big e o Tupac, com o Puff Daddy. Deve ser um segurança. Já o bom Thugs and Harmony, formado pelo Busy Bond, Lazy Bond, Rich Bond, Flashin Bond e o Crazy Bond, vou deixar pra fazer um vídeo completo deles, se esse vídeo bater 5 mil likes. Só pra finalizar, o bom Thugs é o único grupo que tem música com o Izzy, com o Tupac. E claro, com o Big. Então rapaziada, quem quer aquele vídeo padrão rap e hop, do bom Thugs and Harmony, parte 5 mil likes. Vai ficar brabo o vídeo. Vou falar do grupo, e também da carreira individual de cada um. É nóis, valeu quem curtiu essa curiosidade. Comenta aqui embaixo. E tamo juntão rapaziada. Quem quiser segue no Insta aí, arroba no Ensina Oz e no Insta do canal. Falou, eu fui.